Aí galera, é como eu estava falando para vocês, aquele dia foi o Tenta Cruel, hoje esse aqui é o Explosão, o poleirinho que a gente está aperfeiçoando aí, presta bem atenção, concentrado, parado no poleiro, sua fêmea, a fêmea ali ó, buscando cisco no chão, para levar para o ninho, pode ver que ela desceu, ó, está vendo aí, se aproximar mais, ó, explosão de alegria, cantando aí ó, no manejo JH, com rapidez, eficiência, vamos para o outro lado ali, vamos andando, essa é a distância considerável, esse aqui é o Thor, coleiro que a gente está treinando e testando, canta muito, mas está devagar, por que a gente está fazendo esse vídeo? para mostrar para vocês o antes e o depois, entendeu? É muito importante a gente mostrar o antes e o depois eu quero dizer para vocês o seguinte, o coleiro laranjeiro ou o macaco laranjeiro ou o coleiro laranjeira de gola, eles são uns pássaros que eles gostam de cantar muito quando o tempo está bem quente, então amanheceu agora o dia, são seis e alguma coisa vai dar sete da manhã, e os pássaros dessa espécie eles ficam assim mesmo, paradões, esperando algum tipo de calor, qual é o manejo? botar sempre para o lado de fora bem cedo, botar todos os tipos de sementes, servir para o pássaro bastante qualidade de alimento e deixar o pássaro à vontade, não adianta você querer fazer uma coisa que você quer forçar o pássaro a fazer, o pássaro ele tem que ir, aí ó, começou a esquentar lá, olha o balanço do pássaro, eu poderia continuar mostrando uma explosão, mas eu estou aqui para poder mostrar a realidade dos fatos, você quer um pássaro bom, tem que ter manejo, qual é o manejo? acordar cedo, trabalhar esse pássaro com responsabilidade, é assim que acontece, é dessa forma que acontece, beleza? paciência é tudo. eu espero que...